O Papa Bento XVI profetizou o fim dos tempos e o fim da igreja E muitos daqueles que hoje criticam o Papa Bento XVI Eles são pessoas que ou são ignorantes ou são mal intencionados mesmo O novo kit da Igreja Doméstica traz o Manual da Igreja Doméstica O Livro de Orações Diárias da Igreja Doméstica Aspersório de Água Benta A Estampa da Sagrada Face e a Estampa do nosso Papa Bento XVI O kit está em promoção na loja da TV Nossa Senhora de Fátima O link está aqui embaixo na descrição do vídeo O Papa Bento XVI profetizou o fim dos tempos e o fim da igreja Sim, o Papa Bento XVI fez uma profecia Mostrando o que ia acontecer com a igreja no final dos tempos E o final dos tempos nós já estamos vivendo A igreja seria tomada por políticos, seria tomada por interesses do mundo E então, tão majestosa, com seus tempos tão maravilhosos Que nós e muitos dos nossos antepassados ajudaram a construir Seria tomada pela igreja falsa E a igreja verdadeira se retiraria dali E a igreja verdadeira se reuniria nas casas Como já está acontecendo na igreja doméstica hoje E seria levada à frente por leigos e leigas Pessoas chamadas por nosso Senhor Jesus Cristo Ministros de nosso Senhor nesse mundo Para levar a palavra, para levar os sacramentos Leigos sim, mas pelo batismo, filhos de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo E o Papa então nos diz finalmente que essa igreja falsa Ela será fechada, ela desaparecerá Ela finalmente vai se extinguir E nós já estamos vendo isso em muitos tempos por aí vazios Na Europa sendo vendidos inclusive Para serem hotéis, restaurantes de luxo, pistas de skate E por aí vai, num escândalo que não tem fim Isso está começando a acontecer aqui no Brasil também Já estão aí fechando e vão fechar cada vez mais no mundo todo Os templos muitas vezes demolidos para virar estacionamento E prédios arranha-céus No lugar onde abundou a graça de Deus Agora abunda a desgraça do mundo E é assim meus irmãos Que nós estamos Sem saber muitos de nós Que viemos para a igreja verdadeira Em casa, a igreja doméstica Cumprindo essa profecia Mas o Papa Bento XVI ainda não era Papa Ele fez essa profecia quando era pado em 1969 Recém saído do Conselho Vaticano II O que ele viu de podre lá Levou a fazer essa profecia inspirada pelo Espírito Santo E muitos daqueles que hoje criticam o Papa Bento XVI Eles são pessoas que ou são ignorantes Não conhecem a história do nosso Papa Não conhecem as catequeses do nosso Papa Não conhecem as homilias do nosso Papa verdadeiro Ou são mal intencionados mesmo Muitos daqueles deveriam dobrar a língua Diante dos que criticam o Papa Bento XVI Deveriam dobrar a sua língua Justamente ao ver uma profecia como essa Que foi inclusive pública Ele fez essa profecia num programa de rádio Portanto existe essa gravação na Alemanha Tá certo? Então essas pessoas são mal intencionadas Gente aí que chega aqui no site No canal e fala É o último Papa pra mim Foi o Papa João Paulo II Não significa pra mim, pra você Não é o que nós queremos É o que o Senhor diz Então você que tem essa intenção Que vai assistir essa reflexão mais tarde Não está interessando a nossa opinião Interessa a opinião do céu E o céu escolheu como o último Papa O Papa Bento XVI As profecias dizem que ele é o último Papa Depois disso nós teremos uma grande tribulação Guerras inclusive E finalmente então Segundo São Malaquias Teremos aí o Petro dos Romanos Que ontem mesmo eu vi Uma outra profecia de uma beata Vai me falhar o nome agora Dizendo que será escolhido pessoalmente Por São Paulo e São Pedro Que vai abrir o céu São Paulo e São Pedro então Mostrarão quem será o último Papa Do finalzinho Pra entregar a igreja na mão de Jesus É uma outra profecia que existe De uma vidente reconhecida aí pela igreja Então meus irmãos e minhas irmãs Nesse panorama de final de igreja Eu digo pra vocês que nós estamos voltando Ao que era a igreja original E a igreja original Ela era maciçamente perseguida Não é como está acontecendo agora Que até pouco tempo atrás Ela era perseguida na China Pelos muçulmanos Pelos países muçulmanos Não Ela era universalmente perseguida Onde existia igreja Existia perseguição E nós então Que estamos aí levando a cabo Essa profecia sem saber Até recentemente Essa profecia do Papa Bento XVI Nós que estamos cumprindo As outras profecias Todas que dizem a mesma coisa Que dão conta Que a igreja vai voltar para as casas Precisamos nos preparar Para a perseguição Sim Nós vamos ser perseguidos Nossos direitos aviltados Agora já está acontecendo Em muitos países Que a religião católica Já não é mais tolerada Na Irlanda Nós tivemos o exemplo De duas eremitas Que elas construíram E fizeram lá Um sobrado No eremitério Era um sobrado O edifício principal E tinha depois As celas delas A igreja Em outros pontos Do terreno Alguns indivíduos Se reuniram Foi reclamar Na justiça Que elas estavam Enfeiando a paisagem E elas perderam Na justiça Da Irlanda Olha só Perderam E foram obrigadas A demolir tudo E evacuar o terreno Para você ver Isso está acontecendo Na Europa Se a gente falasse Isso na China Ah na China acontece Mesmo é comunista Ah lá na Síria Então Mas isso está acontecendo Na Irlanda Na França Se você sair Com uma cruz Como eu tenho Aqui A cruz da Sagrada Fácia No pescoço Se você sair Com uma cruz Você já é preso E multado Se você sair Com uma camiseta De família Com quatro hominhos Um hominho Quatro bonequinhos Um hominho O pai A mãe E mais duas crianças Pronto Você já é multado Você está ofendendo As pessoas Por estar falando De família É desse jeito Isso está chegando Aqui a nós Em muitos países No exterior As pessoas Fazem grandes críticas A esses movimentos Que invadem As igrejas Em nome dos direitos Deles Invadem Profanam os templos Aqui se a gente falar Você pode ser acusado De ser preconceituoso Tomar um processo Inclusive recentemente Eu li uma matéria Falando sobre isso No exterior Dizendo Olha interessante Que no Brasil Lá os católicos Não podem falar Sobre isso não Que eles vão presos Sofrem processo É isso mesmo A ditadura Já está se estabelecendo Aqui por outras vias Você vai perdendo O seu direito É assim Para que alguns Possam se expressar Inclusive ofender Você não pode Nem dar a sua opinião Então Nós já estamos Vivendo esse tempo Negro da fé Para a nossa fé Para aqueles que são católicos Um tempo brilhante Dos que tem fé Mas um tempo De muita perseguição Nesse sentido Que eu estou falando Um tempo De muita perseguição Aos que tem fé Isso vai chegar Na porta Das nossas casas Hoje Em alguns países Aqueles que não aceitam A chaxina Já são perseguidos Isso está chegando Aqui também Eles estão preparando A mesma coisa Aqui para nós Logo mais Serão os católicos Aí no mundo todo Maciçamente Que serão caçados E perseguidos E nós Então precisamos Nos espelhar Em São Paulo Porque nós Também Como aqui Os corintios Estávamos acostumados A ser maioria Nós estávamos Acostumados Com status Nós estávamos Acostumados Ah mas o país A maioria é católica Então hoje A maioria é católica Falsa E tem uma minoria Que está sendo Católica verdadeira Que está aí Fiel ao aumento 16 Que procura Seguir o que Nosso Senhor Jesus Cristo Realmente falou Então nós Precisamos nos preparar Para esse tempo De perseguição A gente tem realmente Porque nós não Estamos prontos A gente está muito assim Num mundo Que não existe mais E que mudou Muito rapidamente Portanto vamos nos Esperar em São Paulo Para terminar Quero ler aqui Essa frase Que ele diz Para nós aqui Insulta-nos E nós abençoamos Persegue-nos E nós aguentamos Injuria-nos E nós pedimos Por eles Parece um amor Assim Né Até Sei lá Meio masoquista Né A pessoa sofre Mas está abençoando A outra pessoa Não é Tem motivo isso Primeiro nós estamos Seguindo o que O Senhor está falando São Paulo está obedecendo O que Jesus ensinou São Paulo está obedecendo Fielmente o que Jesus ensinou Mas também tem um motivo Pelo qual Jesus ensinou isso Se você conhecer mais As profecias Dos santos e santas As visões Que Jesus mostrou Para tantos santos e santas A respeito do inferno Você vai ver Que essas pessoas Elas têm muito Para se arrepender E não vai dar tempo Muitos deles São pecadores Contumazes São aí Aquelas pessoas Que vão pecar Até o final Dos tempos Eles são Impenitentes Finais E as pessoas Vão tomar o castigo Por toda a eternidade E estarão no inferno Sendo castigadas Pelo demônio Por toda a eternidade E nós que sabemos disso Precisamos rezar por eles Pela conversão deles Essa é a lógica do céu A lógica do céu É ganhar o máximo De pessoas possível Para Deus Levar o máximo De filhos de Deus Possível para o céu Por isso Nossa Senhora em Fátima Disse bem isso Muitas almas Vão para o inferno Muitos vão para o inferno Porque não tem Quem reze E se sacrifique por eles Então precisamos rezar E nos sacrificar Pelos pecadores Até mesmo aqueles Que nos ofendem Pessoalmente É claro que nós temos Um santo Acho que santo Ambroso Se não me falo a memória Que diz que os inimigos De Deus São também os inimigos Nossos pessoais E São Jerônimo Diz isso Fiz dos inimigos Da igreja Meus inimigos pessoais É uma outra conversa Porque uma coisa É aquele inimigo pessoal Seu Ele está prejudicando você Outra coisa São essas pessoas Enviadas pelo demônio Que tomaram a igreja Estão perdendo a igreja E a salvação de milhões No mundo todo É uma outra conversa Então são dois tipos De inimigos diferentes Os nossos inimigos E os inimigos da igreja A postura também é diferente Precisamos desmascarar Os inimigos da igreja E ao mesmo tempo Rezar Pela conversão dos nossos Abençoar os nossos Porque É assim gente Muitas dessas pessoas Depois dos três dias de escuridão Não estarão mais aqui Eles perderão a vida Nos três dias de escuridão Nós não nos veremos mais Com vida no mundo Eles estão condenados Desde já Se não mudarem de atitude E é por isso que nós Então precisamos Pedir a graça Do Senhor De abrir os olhos E convertê-los Tem tido muita conversão Por aí Tem até satanistas Que estão se convertendo Maçons Que estão se convertendo Tem tido muita conversão Que nós possamos ser então Com a nossa vida Com as nossas palavras Com as nossas orações A gente possa ser então Um veículo Um instrumento Do Senhor Para que algumas Dessas almas Pelo menos Aí se convertam E voltem Para o caminho De nosso Senhor Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Carol Pelo menos Pelo menos No Pelo menos Pelo menos Te may Dessas almas Pelo menos Pelo menos Obrigado.